Fala pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques, esse aqui é o canal do Campo Harmônico. Nesse vídeo eu vou passar aqui para você a fórmula, fórmula pessoal, a forma, uma forma de ensinar, né? Que é a forma da associação, certo? Você faz associações e eu vou explicar para você quais são essas associações que você tem que fazer para você poder lembrar do ritmo e não depender mais das setinhas, beleza? Eu costumo ensinar para os meus alunos nas aulas presenciais, de uma maneira que depois de um ano ou um ano e meio que a pessoa está fazendo aula, a pessoa já tem um vasto repertório de levadas que permite a pessoa tocar muitas músicas e com ritmos diferentes. Aí num período de um ano e meio, um ano às vezes, a pessoa já sabe ali 10, 12 ritmos diferentes. Imagina para cada ritmo desse aí, 6 músicas, né? Então a pessoa já vai saber a ler mais de 60 músicas, certo? Muito provavelmente. Isso aí começando do zero. Beleza, pessoal? E como? Vou apagar aqui as setinhas aqui para a gente poder falar da fórmula, da associação, pessoal. Olha só. Interessante você entender o seguinte, ó. O professor, ele não deve ensinar para você aquelas batidas que só tocam uma música, duas, certo? Não. Não vai ensinar para você a música do Leãozinho, do Caetano Veloso. Que aí vai tocar o Leãozinho e vai tocar o Trenzinho do Vila Lobos e só, né? Talvez mais alguma coisa que eu não conheço, mas enfim. Tem que ensinar para você algo que seja útil, certo? Uma batida que consiga fazer você tocar muitas músicas. Então esse é o primeiro passo, certo? É você aprender as batidas mais úteis. Tem que saber quais são as batidas mais úteis para tocar violão, para quem está começando, né? E faça isso. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Associação. Por que associação? Porque você vai fazer associações, pessoal. Beleza? Associação. Beleza? É o método da associação. Tranquilo, ó? Então você vai fazer algumas associações, beleza? Primeira coisa que você precisa para poder lembrar do ritmo. É o nome do ritmo, certo? É um baião? É um shot? É uma guaranha? É valsa? É pop rock? É canção? É chachado? Enfim, não sei. Tem diversos, né? Ritmos. Se você não souber o nome do ritmo, aí você vai para o próximo nível. A próxima associação que eu vou colocar aqui para você. Então, ó. Nome do ritmo, ó. Nome do ritmo, certo? Da batida. Vou colocar ritmo. Mas eu sei que existe diferença entre estilo, segmento, ritmo, levada, batida. Enfim, são coisas que podem ser diferenciadas, certo? Eu vou colocar ritmo aqui, mas entenda isso aqui como batida, levada, beleza? Qual que é o nome do ritmo que você aprendeu, certo? Para que você possa lembrar, beleza? O segundo item aqui, pessoal, super importante que você precisa saber. E esse aqui é o mais importante. Quem já é músico vai dizer, esse aí é o mais importante. Esse que eu vou colocar agora, certo? Você podia ter ido direto para esse, vamos dizer, né? Você podia ter ido direto para aquele item, o item 2. Esse aqui é o item 1, beleza? O item 2, pessoal, é como que o ritmo soa, como que a batida soa, certo? Como que ela soa, você tem que lembrar disso aí. Isso aqui é o mais importante, ó. Tem que trazer para você, para dentro de você, beleza? Está entendendo? Lembrar do ritmo, faz isso na sua mão aqui, ó. Como é que é uma valsa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Beleza? Como é que é o cururu? O ritmo lá do menino da porteira, né? Beleza? Então, tem que trazer para você. Imagina que você vai fazer aula de jiu-jitsu. E aí você, na hora da competição, você está lá, fez a aula, né? Na hora da competição, você está lá competindo. Aí você, espera aí que eu vou dar uma consultada aqui no método, no manual, para ver como que é esse golpe aqui, certo? Uma kimura, uma chave de braço, um single leg, double leg, arm lock, sei lá, uma americana, um estrangulamento, enfim, o nome desses golpes aí, né? Eu vou ver como é que eu faço esse golpe. Não, precisa estar dentro de você, porque é muito rápido, certo? Já precisa saber mesmo aquilo lá. Precisa ser de você. Não pode estar anotado num papel ali, certo? Para você olhar lá. Não. A mesma coisa é com o ritmo, certo? Você tem que lembrar como que ele é, beleza? Mesmo sem estar com o instrumento na mão. Tem que lembrar como que é esse ritmo. Se você não conseguir lembrar, eu vou te passar uma outra associação aqui, que é a próxima associação, ó. Não coloquei aqui a associação ainda do... Como que soa, né? Como o ritmo, ritmo, soa, ó. Vou colocar com esse minúsculo aqui, ó. Soa. Como é que ele soa? Como que é o ritmo, certo? Como é que ele soa? Tá, 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 tá. Como que é? Beleza? E o terceiro, a terceira associação, pessoal, é você lembrar de músicas, beleza? Músicas que têm aquele ritmo, certo? Pensou no cururu? Você lembra já de algumas músicas, né? Você pode lembrar do Menino da Porteira, que eu já falei. Pode lembrar da... A vaca foi pro brejo, certo? Mundo velho tá perdido, já não endireita mais. Certo? Você é o cururu, ritmo do cururu. Pode ser o Velho Caminhoneiro, do Roberto Carlos. Pouca gente conhece essa música aí, o pessoal mais jovem, né? Mas o pessoal da Velha Aguarda aí, mais experiente, vai lembrar. Enfim, mas tem uma porção de outras músicas no ritmo de cururu, beleza? E aí, é só um exemplo, o cururu, né? Pensou, vamos pensar aqui numa valsa. Lembra da Estrada da Vida, do Milionário José Rico, né? Descida. Enfim, tem uma porção de músicas, né? No ritmo de valsa. Nossa, pensou no... Vamos supor aqui, uma música no ritmo de Xote. Por isso eu vou na casa dela, ia... Lararilari, larilalala... Isso é Xote, beleza? Tem que fazer a associação com o nome de música. E vai anotando isso aí. Vai fazendo o seu... O seu registro ali, né? Num caderno, certo? Do seu estudo, do que você tá fazendo. Aprendi esse ritmo aqui. E tem essas músicas aqui que eu toco com esse ritmo. Pensou numa Guaranha? Tenho aí uma infinidade de músicas. Beleza, pessoal? Coxa de retalho, blusa vermelha, telefone mudo, enfim... Sublime Renúncia, Nuvem de Lágrima... Enfim, um monte de modão, tudo no ritmo de Guaranha. Não tem como você não ter música pra você associar. E aí já tem que saber como que é uma Guaranha. Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Você tem que saber isso aí sem precisar do instrumento, ó. Fazer na mesa, na perna, enfim... No peito aqui, ó. Não vou fazer aqui porque eu tenho o microfone aqui, ó. Beleza? Tem que estar em você o ritmo. Beleza? Então, aí pra você não depender da setinha. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Agora eu vou falar uma coisa importante aqui, ó. Eu tenho um curso de batida de violão chamado... Curso de Ritmos Fundamentais. E lá eu ensino pras pessoas com as setinhas, certo? Ó, tem que ter o movimento pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima. Enfim, do jeito que for o ritmo, certo? Só que tem outras informações. Tem o tipo de compasso, se é de dois tempos, se é de três tempos. E tem as músicas, os exemplos de músicas, certo? Pra você associar, beleza? E ter referências daquele ritmo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, ó. O link do nosso curso de Ritmos Fundamentais. Que, aliás, tá pelo preço, assim, ó. Imperdível. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá numa super promoção. Viu, pessoal? Tá pelo menos da metade do valor original. Beleza? Vai ficar aí na descrição do vídeo, né? Então, ó. Terceiro item aqui, ó. Músicas, pessoal, ó. Músicas. Precisa de músicas, certo? Você precisa associar aquele ritmo que você aprendeu a músicas. Beleza? Pra que você possa lembrar. Uma quarta coisa que eu vou falar pra você aqui, por último, pra encerrar. Que é você gravar o ritmo. Alguém vai ensinar um ritmo pra você. E você tá com um telefone lá, um celular. Que tem um gravadorzinho. Peraí, a pessoa tá te explicando, ó. Bate assim, bate assim, tal, tal. Peraí, mas deixa eu gravar isso aqui pra me ouvir, certo? Quando você ouve, aí você vai percebendo como que soa aquele ritmo. Na hora que você estiver treinando, fazendo. Deixa eu ver se tá igual, né? Ou pelo menos parecido. Porque, às vezes, a gente acha que tá igual, mas não tá. Beleza? Então, a setinha, pessoal. O grupo de setinha, aquelas setinhas, né? Que a gente põe assim, ó, e tal. Pra baixo, pra cima, e tal. É pra te dizer a direção, certo? Dos movimentos. Porque o violão é um instrumento que tem cordas no sentido horizontal. Os movimentos são pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Não é um violoncelo ou um violino que você toca com um arco. Que é assim, ó. Certo, ó. E também não é instrumento de sopro que você sopra, certo? Não é instrumento de tecla. Violão tem movimento pra baixo e pra cima. Precisa, sim, do caramba das setinhas aqui, certo? Pra você poder ter uma noção. Isso aqui é uma coisa... Um auxílio visual, beleza? Você precisa disso aqui. Mas você tem que lembrar que o ritmo tem um som. Tem uma sonoridade, certo? E esse ritmo tem, normalmente, muitas músicas ali feitas com aquela levada, com aquela batida. E aí você não pode, na hora que você vai tocar, você ter que lembrar disso aqui. Você tem que lembrar do som, do ritmo. E aí você tem que treinar bastante pra poder criar uma memória muscular. De maneira que você toque sem lembrar, sem pensar, certo? Na batida. Isso aqui é um auxílio, certo? Normalmente, o auxílio, esse auxílio visual aqui que eu tô falando, né? Ele vem acompanhado de mais informações, certo? Que é com que dedo que você toca, certo? Se é com todos os dedos, se é com o polegar, certo? Se é com o I de indicador, se é com o P de polegar, se é com o T de todos os dedos aqui juntos. Normalmente, esses três assim, ó. Beleza? Então, às vezes, as pessoas ficam com preguiça, né? De aprender isso aqui, certo? Porque o que significa cada símbolo desse aqui, pra você poder fazer as coisas sozinho, certo? Aí, toda vez que você vai fazer, o professor não tá mais aqui pra me dizer como que é. Mas ele te passou lá, ele te falou, ó, toca com o polegar, toca com isso aqui, escreveu lá no papel, certo? E colocou as setinhas pra dizer a direção do movimento. Pede pra ele gravar também pra você no celular, no áudio, né? Daquela batida, pra você poder ouvir e internalizar. Beleza, pessoal? É assim que você vai se livrar das setinhas, certo? Você não vai precisar mais da setinha. O pessoal que quer começar já a aprender o ritmo do zero, sem precisar ver as setinhas em momento nenhum, certo? Vamos assistir o próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, beleza, pessoal? Abração. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.